Olá amigos do Conquista e Resultados Como eu já havia falado no vídeo anterior Nós faremos um sorteio aqui no canal Esse sorteio é em comemoração aos 10 mil inscritos E para agradecer vocês que estão acompanhando o nosso trabalho E estão curtindo aí os nossos conteúdos no canal Conquista e Resultados Então nós faremos um sorteio de um headset da marca 4Track O headset Venom, que é um headset gamer É um headset básico, mas é um bom headset para você utilizar aí para as suas produções E como canal, além do lado de áudio, tem o lado de fotografia Nós vamos sortear então uma bag para você colocar e transportar a sua câmera ou seus acessórios E também esse scrapbook para você depois pegar as suas fotos preferidas Imprimi-las e fazer um scrapbook bem legal O seu álbum de fotografias à moda antiga Para que você possa curtir bastante as coisas que você fotografar com as câmeras Que o Conquista e Resultados tem indicado para você Quero lembrar que será um único sorteio Ou seja, todos esses itens que eu mostrei Serão sorteados para uma única pessoa Que vai receber no endereço que ela vai me enviar assim que eu fizer o sorteio E como você pode participar do sorteio aí do Conquista e Resultados? É muito fácil Primeiramente você tem que estar inscrito no canal Então a condição primeira é que você se inscreva no canal O segundo passo é você assistir o vídeo que eu vou publicar no dia 28 de outubro agora Nesse dia eu vou publicar um vídeo mostrando como gravar com a sua Canon SL2 no modo manual É um vídeo interessante Então você vai acompanhar esse vídeo E vai deixar um comentário lá nos comentários do vídeo Então você deixa seu comentário lá É uma condição também de participação Por fim você vai enviar para mim o seu nome e seu e-mail Na descrição do vídeo que eu vou botar no dia 28 Vai estar o e-mail para o qual você vai ter que mandar o seu nome e o e-mail A finalidade desse cadastro prévio é Quando nós tivermos vídeos sendo lançados no canal Nós podemos comunicar a vocês aí desses lançamentos de vídeos Então não se preocupe com relação a questão de spam Ou mensagens indesejadas que eu não vou mandar isso para você, ok? Então vamos refrisar? Tem que estar inscrito, tem que assistir o vídeo do dia 28 Tem que fazer um comentário no vídeo E tem que mandar um e-mail para mim Para o e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo do dia 28 E como será o sorteio? O sorteio vai ser realizado no dia 30 de outubro 30 de outubro Às 8 horas da noite Por meio de uma live Eu vou fazer uma live Onde eu vou iniciar o sorteio E qual vai ser o critério para o sorteio? Eu vou utilizar uma plataforma O site commentpicker.com Onde lá eu vou colocar a URL do vídeo que vocês comentaram E o site vai fazer o sorteio aleatoriamente Se por acaso sortear alguém que não esteja dentro daquelas condições Ou seja, não esteja inscrito no canal Ou não tenha enviado um e-mail Eu efetuarei um novo sorteio Até que se tenha um ganhador, perfeito? E assim, como regra geral Cada um de vocês que vão participar Eu peço que participe Apenas com o nome e o e-mail cadastrados Aqui no canal Ou seja, o nome e o e-mail Que você se comunica comigo aqui Que você se inscreveu no canal, perfeito? Por fim Como regra final do sorteio São as regras de cancelamento Em que situações o sorteio pode ser cancelado? Como uma regra inicial minha O sorteio não será feito Se nós tivermos menos de 25 pessoas Escritas ou cadastradas lá naquele e-mail que eu falei Outra regra em que será cancelado o sorteio É caso a minha internet esteja fora do ar O site que eu vou fazer o sorteio também esteja fora do ar E outras condições que realmente impeçam o sorteio na hora Nesse caso eu vou marcar uma outra data Onde nós refaremos o sorteio, perfeito? Então é isso No dia 28 Assista o vídeo que eu vou colocar no ar E aí você vai estar concorrendo Ao headset da 4Track, o Venom E também ao kit Aqui de bolsa E scrapbook É tudo junto Todos esses aqui serão enviados para um único ganhador Perfeito? E como sempre eu conto com a participação de vocês Com a interação de vocês Gostaria de ter bastante dos meus inscritos aí participando Para que a gente possa fazer um sorteio Que vale a pena para todos nós, perfeito? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, deixe o seu like Quem ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve Para poder concorrer no sorteio E eu aguardo vocês no dia 28 No vídeo do dia 28 de outubro E também no dia 30 No dia do sorteio, tá ok? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Muito obrigado 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 Obrigado